O que é isso? Estou de volta, estou de volta, estou de volta e está tudo pronto para a gente começar o nosso bate-papo aqui com Cacá e Carol, elas já estão aqui no lobby aguardando e a gente estava só acertando os ponteiros aqui, fazia um tempão que eu não falava com elas, um tempão e eu fico super honrado com a visita delas aqui no Morning Crypto porque as duas são duas super empreendedoras, elas vieram de outra área, estão batalhando, estão construindo, estão construindo uma coisa muito bacana nesse universo cripto e, nossa, é enriquecedor. A gente conheceu um pouquinho o que tem por trás dessas duas personalidades do nosso universo cripto que estão criando tanto conteúdo e educando tantas pessoas. Então, galera, sem mais delongas, sem mais delongas, recebam aí com aplausos as nossas queridas Carol e Cacá do Use Cripto. Olá, bom dia! Bom dia! Tudo bom? Eu estou aqui com o papelinho, on-call, legal. Obrigada pelo convite. A gente falou, fez uma live, eu acho que foi no início de 2021, eu acho, ou foi o início de 2021 que a gente conversou no nosso Instagram. Faz tempo, realmente, que a gente não se fala, então é um prazer estar aqui para fazer esse papo contigo. Muito legal, obrigado. Obrigado, obrigado por terem aceitado o convite e pela disponibilidade. Vocês têm bastante trabalho, são empreendedoras, têm bastante trabalho, vida de empreendedora tensa, principalmente empreendedor no Brasil. Então, nossa, é um prazer gigante. E comemorando com a gente aqui esse episódio tão especial que é o nosso episódio número 200. Cara, conseguimos bater a marca aí de 200 manhãs, trocando ideia com a galera, construindo essa comunidade gigantesca do bloco hoje e tentando educar. Nesse papo contigo, vamos tentar educar, fazer educação sobre Cristo para a galera. Bem-vindas. Legal, obrigado. Para começar, para começar. E parabéns pelo episódio 500, né? Ah, obrigado, obrigado. É um marco histórico hoje, é um marco histórico. Até para a galera que está assistindo aqui, já vou deixar avisado, ó. A gente vai ter hoje sorteio de Bitcoin, tem 250 mil satoshis sendo sorteados para a galera. Caramba! Tem drop de NFT, 250 mil satoshis, dá uns quinhentão. Dá uns quinhentão, já é, né? Já dá umas pizzas, paga umas boas pizzas aí. Tem drop de NFT, aí comemorativo, né? A gente, eu sempre falo para eles aqui, os nossos NFT são só comemorativos, não tem essa de especular valor, nem nada. É só para marcar a presença que estava no dia do evento, conseguiu pegar o NFT. Porque amanhã não tem mais, né? Então marca que participou desse evento especial. E a gente vai sortear também umas coisas aqui da comunidade. É caneca, camiseta, eles vão decidir. Isso aqui a gente vai fazer depois, no final da live. E eles vão decidir se quer mochila, se quer moletom, boné, o que eles querem. Aí a gente vai ver com eles lá, tá? Bom, vamos lá, vamos lá. Eu quero saber mais de vocês, eu quero saber mais. Conta para a gente, acho que a primeira coisa. O que vocês faziam antes de entrar nesse mundo cripto, cada uma das duas? E como vocês caíram nesse ambiente maluco que é o nosso ecossistema de criptomoedas? Boa, Edilson. No meu caso, posso falar por mim, né? Eu comecei a estudar Bitcoin em 2017. Na época eu era dentista. Então eu não vim da área de finanças, nem de tecnologia, nem de programação. Mas eu sempre fui muito curiosa. E eu estava estudando investimentos tradicionais. E aí eu estava estudando nações, renda fixa. E aí eu caí no Bitcoin justamente na alta lá. A história da maioria das pessoas, né? Começa a ver o Bitcoin como uma possibilidade na alta, quando chama a atenção. Claro, das notícias, tá? Todo mundo falando sobre isso. E aí eu comprei como ativo para diversificar a minha carteira. E aí ficou na minha carteira, o que caiu, né? Depois de 2017, despencou lá em 2018. Mas eu segurei os Bitcoins que eu tinha comprado, os satórcios que eu tinha comprado. E eu estava na clínica, era dentista, tinha jornada dupla, trabalhava numa cidade próxima. Ivo Tia, era concursada, trabalhava no sistema público de saúde. E aí, a Cacá era minha sócia, numa clínica que a gente tinha, de estética e odontologia. E a gente começou a estudar, e ela junto comigo, estudando investimentos em formas de cortar custos na clínica. Então, foi essa a trajetória, a linha de exercício que a gente pensou, né? Como que a gente pode receber sem ter as taxas das maquininhas de cartão? Esse era o nosso maior sofrimento na época. E as maquininhas comem uma grande parte da receita dos investidores e dos empreendedores, principalmente. E aí, a gente começou a ver que formas a gente poderia receber sem essas taxas. A gente pensou, mas será que as pessoas pagam em Bitcoin e criptomoedas? Isso a gente colocou na nossa clínica. E a gente começou a estudar como implementar isso, de que formas a gente iria receber em Bitcoin e criptos. E aí, a gente caiu na toca do coelho. A gente explodiu a nossa mente, porque foi pela usabilidade que a gente começou a ver os fundamentos, quais as diferenças dos investimentos tradicionais e percebeu quão grande é a necessidade de ter uma base sólida de educação financeira também, de finanças, né? Então, a gente pensou, nossa, se a gente está com essa necessidade de estudar um pouco mais e de ver como é que funciona e de colocar no nosso negócio, talvez outros empreendedores também tenham essa mesma necessidade e vão produzir conteúdo. Vamos produzir de forma paralela a clínica e ao donto, no meu caso, né? E a gente, eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, a gente gravava vídeo, fazia roteiro. E em 2019 tudo mudou, né? A gente começou, o projeto começou a crescer muito. Em 2020, a gente começou a se dedicar exclusivamente ao uso e cripto e ao canal. Que louco! Começou com o empreendedorismo, para tentar resolver um problema real que vocês tinham na clínica. Cara, isso é muito louco. É muito louco. Porque eu acho que essa... Quem é empreendedor, uma das coisas que o empreendedor tenta fazer o tempo todo é otimizar recurso, né? Pelo menos os bons empreendedores. Principalmente os bons empreendedores que têm recursos limitados, né? Para trabalhar, você fala, pô, quero economizar, a maquininha come uma porrada. Será que não dá para melhorar isso? Que animal! E aí vocês duas já eram sócias, né? Com clínica estética e clínica de odonto juntas. Mas as áreas são totalmente distintas ou tem correlação entre as áreas? Tem, tem uma correlação, Edilson, porque são áreas da saúde, né? Eu, na verdade, me formei em publicidade. Eu trabalhei muitos anos em agências de publicidade. Trabalhei também em agências de viagem, uma agência especializada de viagens para a neve, inclusive. E depois eu quis muito empreender. Ah, mande tudo dessa região, desse lado aqui. É, então. Por isso eu até perguntei. Porque eu já tenho uma relação com neve, entendeu? Tá. Ai, ai, eu adoro, adoro. Acho muito legal. Mas nesse período eu quis muito empreender. Foi ali no início de meados de 2016. E a Carol estava com a clínica e tinha uma peça sobrando nessa clínica, nesse espaço. E minha família toda é da área da saúde, assim, eu disse, puxa vida, tem uma oportunidade. Vamos ser sócias? Quero entrar contigo na clínica e eu vou para a área, outra área, né? A área de beleza, limpeza de pele, pós depilação, outra história. E assim eu comecei. E assim a gente começou a trabalhar juntas. Ficamos quatro anos trabalhando juntas nesse ambiente físico, né? Nessa sociedade. E aí desembocou nessa necessidade ou nessa coisa que nos incomodou, assim. A gente estava muito incomodadas, Edilson. A gente estava, puxa, a gente precisa melhorar isso, assim. A gente precisa ter outra alternativa. E aí chegamos no Bitcoin como uma possibilidade de moeda. Eu lembro de dizer para a Carol assim, puxa, espera aí só um pouquinho. O Bitcoin é uma moeda global? Isso quer dizer que a gente pode aceitar no nosso negócio? E a gente pode usar aonde a gente quiser transacionar isso? Só um pouquinho, espera aí. Isso aqui é o futuro. Vamos olhar para isso com mais atenção. Vamos estudar isso aqui porque tem mais coisas aqui. Isso aqui certamente vai mudar o mundo, vai mudar finanças, vai mudar a economia. Isso é muito diferente, né? Eu já tinha também lido sobre Bitcoin lá em 2012. Já tinha lido sobre isso. Já tinha tentado comprar, não consegui na época. Era tudo muito diferente. Não tinha informação, não tinha acesso. E eu resgatei essa história. Estava guardada num canto esquecida, né? E aí começamos a estudar Bitcoin. Começamos a produzir conteúdo. A gente não tinha certeza se ia dar certo. Edilson como um todo empreendedor que começa do zero. A gente começou com um celular simples. Dentro de um quarto com luz de abajur. Era tudo simples. Era um MVP mesmo, né? Era ali um teste que a gente estava fazendo. Se desse certo, a gente ia dar continuidade. Se não desse, a gente ia ficar. E era um projeto paralelo, né? Era um projeto paralelo. Exato, era um projeto paralelo. Total, total. Então, a gente decidiu um prazo de seis meses. Se a coisa fluísse. Se tivesse público. Se as pessoas gostassem da gente, né? E as pessoas encontrassem a gente com essa mesma necessidade de entender esse conteúdo. A gente daria continuidade. Caso contrário, a gente ia continuar focadas no nosso negócio físico. Que já estava andando já há mais de quatro anos. Com dez colaboradoras. Então, era algo que já estava funcionando, né? Como que a gente ia simplesmente trocar algo que estava funcionando. Por algo que estava recém engatinhando. A gente precisava entender até onde ia. Se ia dar certo. E deu. Deu muito certo. Depois de seis meses, o projeto começou a rodar muito bem. Com apoio e tudo mais. E aí, a gente fez essa flipada. Veio pandemia. E a gente fez essa flipada de vida, né? Pro digital, né? Junto com a pandemia. Exatamente. Pro digital. Então, foi meio que em tempos sincronizados que as coisas aconteceram. Acho que um pouco era para ser assim, Edilson. Porque foi muito no tempo certo das coisas, sabe? Não, total. Cara, quantos projetos que fecharam deixaram de existir no físico. Porque não teve condições. A gente... A pandemia talvez está deixando de ser pandemia agora. Vai fazer o quê? Quase três anos a parada, né? É. E a gente tinha uma preocupação muito grande com as colaboradoras que trabalhavam com a gente na clínica. E aí, a clínica não foi fechada. A gente conseguiu vender esse negócio, né? Inclusive, hoje eu tenho até filial e tudo mais. E o pessoal que trabalhava teve a oportunidade de se recolocar nesse ambiente, né? Então, assim, ninguém ficou na mão, né? As pessoas tiveram a possibilidade de continuar. Pô, que decisão ótima. Que decisão ótima. Porque vocês ainda pensaram nas pessoas... Porque... Falando, né? O pessoal, ainda mais em época de pandemia, precisou de suporte mais que tudo na vida, né? É, exato. Todos assistindo. Você só fecha o negócio e abandona aí. E volta, flipa pra outra coisa, né? Pô, muito legal isso de vocês ainda ter pensado na galera lá. Conseguir dar encaminhamento pro outro business lá e deixa... Aí o pessoal conseguiu se realocar. Pô, isso é muito bacana. Pô, isso é muito bacana. E aí vocês caíram no mundo do Bitcoin e entraram de cabeça nesse momento, né? Eu acompanhei a criação da estrutura do estúdio novo, quando colocaram as luzinhas, elas estavam puxando as luzinhas, acompanhei tudo isso. Lá no Insta... O Insta S é o canal principal. Hoje. Hoje a gente tem dois canais principais, que é o Instagram e o YouTube. Nós temos 150 mil inscritos no YouTube e 130 mil, acho que no Instagram. 128 mil no Instagram, isso. Caramba, mais no YouTube? Porque eu pensava assim, o YouTube é a maior mídia de cringe, né? Galera da minha idade, sei lá, o pessoal dinossáurico. Eu achei que ia pegar o povo mais assim no Instagram ainda. Tô até surpreso assim, positivamente surpreso do YouTube ter mais público. São públicos bem diferentes, Dilson. É muito doido assim, porque no YouTube é uma galera que quer consumir mais conteúdo mesmo, tutorial, partes filosóficas, questionamentos e conteúdos mais longos assim. E no Instagram a gente percebe que a galera quer interação. Então a gente consegue enxergar bem essa diferenciação e as necessidades, sabe? Então a gente não imaginou também no início que o Instagram ia crescer bem paralelo e junto assim com o YouTube. E no final foi o que aconteceu. Porque, por exemplo, nós fomos um dos primeiros canais de Bitcoin e criptos no Instagram. Então a gente não tinha um chamo assim, tá, vai dar certo, não vai. Tinha bastante canal no YouTube, né? Então a gente conseguiu criar essa comunidade, essa interação com as pessoas mais no Instagram mesmo. E saber mais o que as pessoas querem. Então são relações bem diferentes assim, o YouTube e o Instagram. Que loucura! Então a gente poderia dizer até que o público quase que não é mixado. Obviamente você tem o cruzamento de público em um ponto, mas provavelmente você tem pessoas que só consomem YouTube e pessoas que só consomem Instagram. E a comunicação é totalmente diferente. Então a jornada é dupla ainda na comunicação. Como falar com os dois públicos? Que loucura! Exatamente! É um grande desafio, Edilson. Porque, além disso, a gente ainda tem a nossa newsletter, que a gente envia toda quinta-feira. Então são comunicações para públicos diferentes, né? Que chegam, que gostam de receber o conteúdo de formas diferentes. É um desafio diário. Hoje a gente tem uma equipe de cinco pessoas que está com a gente de forma fixa produzindo conteúdo. Precisamos, inclusive, aumentar porque cada vez mais a gente tem a necessidade de expandir para outras redes também. E aumentar a frequência, né? Inclusive, esse é um dos grandes desafios, né? As redes sociais, elas exigem uma consistência muito grande. E cada vez mais o Instagram, ele diminuiu muito a entrega ultimamente. Esse é um desafio não só para nós, mas para todos os criadores de conteúdo, né? A vantagem é que o YouTube entrega um pouco melhor. Por isso essa diferença também de número de pessoas entre as duas redes sociais. Porque o YouTube, ele acaba entregando mais o conteúdo. O Instagram não, é mais difícil. Mas é muito legal produzir para as duas redes sociais, porque são coisas diferentes, né? O YouTube tem um formato mais de vídeo, de live, de aula. E o Instagram é mais a proximidade com as pessoas no dia a dia mesmo. E ali a gente traz o que a gente está fazendo hoje, os bastidores, conteúdos mais rápidos, drops mais rápidos de cripto, as notícias que estão acontecendo ali no momento, né? E o mundo do Bitcoin e das criptos é um mundo muito dinâmico. Então, tem muita coisa acontecendo o tempo todo. Às vezes, até não dá tempo de passar todas as notícias num dia só. Porque é impressionante a quantidade de coisas que acontecem. E como mudou, né, Edilson, de 2019 para cá. O mercado é completamente outro, assim, né? E a gente precisa estar o tempo todo atualizado. Se você fica duas semanas de fora, você já está atrasado. Você já está atrasado. Você já perdeu alguma coisa. Eu brinco falando que o mercado cripto é tipo uma Ferrari passando a 200 por hora. e você tem que pular nela andando. Não tem essa de falar, ah, para, não tem. Ela vai passar rasgando se você quiser pegar. Tem que pular com ela andando, né? Exato, exato. Para vocês terem ideia, eu comecei o Morning Cripto, vai fazer um ano, né? Foi em maio do ano passado. A ideia, a ideia na minha cabeça era um programa matinal de 30 minutos. 30 minutos. Ponto. Eu falei, 30 minutos? Talvez eu nem tenha assunto suficiente. Porque eu fazia aquelas leituras. Eu faço a leitura matinal, dinâmica das notícias todas. Então, assim, a gente lê para a gente, 30 minutinhos, você leu e beleza. Aí começou, 30 minutos. Aí bateu uma hora. Aí bateu uma hora e meia. Tem batido duas horas, três horas. Essa semana teve live de quatro horas e eu não consegui passar a pauta inteira de tanto assunto, tanta coisa que aconteceu em 24 horas. É insano. O trabalho é homérico produzir conteúdo para esse mercado. Eu não tinha ideia. Não tinha ideia. É muito rico, né? Eu acho que para quem está produzindo conteúdo é rico demais. Aí você pode escolher. O bom é você poder escolher o assunto, né? E os assuntos são todos meio que encaixados, né, Dilson? Você puxa um, sei lá, uma notícia. Aí vem referência do ano passado, de outras notícias que se conectam, daí outros protocolos. E aí o papo é gigantesco. A gente percebe isso também, né? A gente fala de uma coisa e tem que falar de outra, e vai ter que falar de outra para dar contexto. E quando vê, já se passaram duas horas. E quanto mais você tem um background de outros conhecimentos, por exemplo, agora a gente está vivendo um momento que a geopolítica, entender geopolítica é importante. Pois é. Então, aliás, Bitcoin e criptos têm isso. Quanto mais você entende de outros assuntos que você pode conectar e costurar, melhor ainda, mais rico fica, porque a gente não está falando só de dinheiro, só de moeda, a gente está falando de uma nova economia global. Não é também só centrada no Brasil, a gente está falando de mundo. Então, o olhar também tem que ser diferenciado e aberto para o planeta inteiro. Então, também exige um pouco mais de conhecimento, mais de leitura, essa expansão de mente para outras coisas. Por exemplo, tem quem produz conteúdo sobre finanças no Brasil, sobre bolsa, ações. Tem uma visão, claro, pode ter uma visão global também, mas pode ter uma visão mais focada aqui. E eu vejo que o mundo cripto, você precisa ter uma visão global para entender o que está acontecendo. Porque o mercado funciona 24 horas por dia para todo mundo, para todos os países, praticamente, né? Claro, tem alguns que não, mas para o mundo inteiro. Então, enquanto a gente está dormindo, a galera lá na China está negociando, a galera lá no Japão está negociando. Então, é o tempo todo de olho, né? Então, assim, é frenético o negócio, né? Isso é que nem você falou, é frenético. Mudança na sociedade, tem que entender como a sociedade se relaciona. Filosofia, política e geopolítica. Entender sobre o psicológico, a psique humana, como que ela vai se relacionar com aquilo. Você que é de publicidade deve ser uma loucura, porque, assim, se eu tenho muitas vozes na minha cabeça falando coisas o tempo todo de fazer, imagina o povo da publicidade que olha e fala, cara, a gente tem que fazer isso, é desse jeito e tal. Nossa, que tipo de conteúdo, aliás, fazendo uma ponte, que tipo de conteúdo que vocês acham mais fácil, mais difícil e o que vocês mais gostam de produzir? Acho que são três tipos de... Talvez sejam três tipos diferentes, não sei. O que vocês... Me fala desse ponto. É bem pessoal, das duas. Sim, tá. Bom, vou falar por mim, então. No início, fazer tutorial como usar aplicativos ou carteiras era mais difícil, né? Agora eu percebo que é um pouco mais fácil, porque tá limitado aquela parte mais passo a passo. O que eu percebo hoje é justamente quando a gente vai criar conteúdos mais filosóficos e mais de sociedade mesmo, mais mudando o ponto de vista, porque daí tem que conectar todos os pontos. Mas, curiosamente, é justamente o que eu mais gosto de fazer, porque quando tá ali pesquisando, pegando referências, a gente acaba se transformando e estudando junto e aprendendo também. Eu acho que, pra mim, essa seria a resposta dos três tipos de conteúdo. Eu, particularmente, gosto muito de interagir com as pessoas. Eu adoro o live, eu adoro fazer story, adoro a parte prática, mão na massa. A gente tem uma diferença aqui, uma divisão de tarefas, Edilson, que acabou se tornando dessa forma, até porque hoje a gente não consegue mais dar conta de tudo. Então, a gente teve que se dividir, né? Eu fico muito hoje na parte mais administrativa, comercial, vou tocando com a equipe internamente, muitas coisas. Às vezes não aparece, eu não apareço muito, não tenho aparecido esse ano, a gente mudou um pouco a dinâmica de trabalho e a Carol ficou como head de conteúdo, digamos assim, aqui do Zcrypto. E ela tá mais à frente, a Carol que seleciona os conteúdos, que cria, dá o tom, né? Pra onde que o Zcrypto vai, o que a gente vai trazer de conteúdo. A gente teve que se dividir assim, não era assim antes. Antes, a gente fazia tudo. A gente tava as duas à frente, né? As duas buscando conteúdo e tudo mais. Eu gosto muito da parte prática, mão na massa, tutorial, trazer novidades, o que que tá vindo de novo em termos de prática, né? E a Carol é muito do filosófico, das narrativas, etc e tal, né? Da parte geopolítica, das tocas do coelho, do Bitcoin e tal. Eu acho até engraçado. Tem gente que chega pra nós e fala assim, ah, vocês são conteúdo básico, iniciante. Às vezes as pessoas têm uma percepção que o Zcrypto é pra iniciante. Eu acho muito louco isso. Porque não é bem assim, né? Acho que talvez, porque a gente conseguiu, Edilson, traduzir essa linguagem, porque a gente considera que Bitcoin e cripto é uma nova linguagem financeira, uma nova linguagem econômica. E super complexa. Complexa, cheia de termos de inglês. Eu acho que a gente conseguiu traduzir isso pras pessoas de uma maneira fácil, assim, mais simples, mais fácil as pessoas entenderem. E aí tem muita gente que tem essa percepção de que o nosso conteúdo é pra iniciante. Cara, tem conteúdo muito paulado no nosso YouTube, assim, de difícil, sabe? Coisas que não se acha muito fácil na internet. E a gente tem traço dentro do nosso YouTube. A gente traduz isso pras pessoas, sabe? É muito interessante ver a percepção que as pessoas têm. A gente tem conteúdo de todos os níveis. Do mais básico ao mais técnico, mas a gente conseguiu desmiuçar aquilo ali e trazer de uma maneira simples. Então, esse é o nosso objetivo. A gente tá cada vez mais caminhando, Edilson, o Projeto Use Cripto, pra ser, além de ter os conteúdos gratuitos e na internet, a gente produzir diariamente, a gente tá cada vez caminhando mais pra ser uma edtech, né? De educação. Na semana passada, nós lançamos a nossa própria plataforma do Use Cripto, onde a gente vai ter os... Semana passada? Semana passada. Manda o link isso aí. Eu não vi isso aí acontecendo. Meu Deus! Cadê? Cadê? Vamos publicar. Manda o link pra gente. Usecrypto.com.br É o site da... O URL, né? Da plataforma. A gente tem uma primeira formação lá, que é o Bitcoin Starter. Abriu matrículas na semana passada. Já tá fechado. E a ideia é a gente ter uma escadinha de formações dentro dessa plataforma que as pessoas consigam chegar até a parte toda base e consigam ir se desenvolvendo ali dentro com coisas mais técnicas, mais difíceis. Enfim, caminhando, tendo uma trilha de conhecimento ali dentro da plataforma. E a primeira plataforma que aceita pagamento do Bitcoin é um Chain e Lightning. Primeira plataforma do mundo que implementou isso de forma automatizada. Êêêê! e já ter essa experiência logo de cara, assim, né? E mostrar pra outros empreendedores que é possível implementar. Dá certo. Poxa, a gente teve 8% dos alunos aí da nossa turma semana passada pagando em Bitcoin. Foi mais do que a gente esperava em termos de percentual, né? Normalmente 1%, né? Normalmente 1%. Então, muito legal isso assim, né? A gente tá empreendendo em outras áreas também, sabe, Edilson? A gente dá pra construir muita coisa, né? Nesse ecossistema. E nosso intuito é ajudar as pessoas a entenderem cada vez mais sobre Bitcoin e cripto, porque a gente acredita que a educação, ela é o pilar fundamental pra tudo isso que vai vir, que tá vindo, que tá acontecendo agora, mas principalmente pros próximos anos, porque o mercado vai crescer muito. Tanto em termos de número de trabalho, né? De vagas. Muitas pessoas vêm pra nós dizendo Poxa, eu fiz o curso de vocês porque agora eu tô trabalhando em tal exchange, em tal lugar e me ajudou muito. Então, assim, o nosso intuito é esse. Ajudar a formar pessoas no mercado de trabalho, ajudar a formar investidores, ajudar a formar pensadores, pessoas aí que querem entender mais sobre Bitcoin, entrar nas cofas do Coelho do Bitcoin. Então, pra tudo isso, o Use Cripto tá disponível. Tanto de forma gratuita, quanto de forma paga também. E estruturada, né? É, uma forma estruturada. É, uma forma estruturada. Exatamente. Eu não sabia. Eu não sabia que vocês tinham feito esse lançamento. Eu acho maravilhoso o trabalho. Porque é importante. O que vocês estão fazendo, ela é tão importante, o mercado não consegue entender. Eles só devem pensar assim, muita gente deve pensar, elas são só influencers. Você tá maluco, mano? Olha o tempo que elas estão dando, trazendo, pegando essa coisa que é ultra mega blaster complexa, mastigando tudo, te entregando mastigado, o negócio de uma maneira simples, pro cara ainda virar e falar, não, é conteúdo básico. O cara não conseguiu, ele não consegue perceber, quando a pessoa tem um dom assim, consegue pegar esse conteúdo e transformar, o trabalho que dá pra entregar a coisa, fazendo parecer simples. Isso é a parte mais difícil, é fazer parecer simples. Parece mágica, né? A pessoa, não, é simples porque aconteceu, e não é bem assim, né? É muito legal. Parabéns pras duas. Super parabéns. E meus votos de que essa nova empreitada agora, construindo a EdTech, tenha muito sucesso, porque tem tudo pra ter. Tem tudo pra ter. Legal que tá com Lightning já, cara. Obrigada, que bacana. Já começaram recebendo Bitcoin com Lightning Network, isso é muito da hora. Ah, já vou dar um recado aqui pra galera que tá assistindo. Vai ter o sorteio dos 250 mil SATs hoje, a entrega é pela Lightning Network. Olha aí! Galera do bloco, todos já baixam seus wallets aí, eu sempre recomendo aqui algumas wallets. Se quiser, a Zibri, que é uma wallet brasileira, dá uma gamertag, no final da live me passa a gamertag e eu mando lá os 250 mil SATs. Já vai se preparando, aí que de repente, né? Não sabe quem vai ganhar, né? E, bom, voltando aqui pro nosso assunto. Vocês, então, construíram, começaram lá, praticamente um laboratório. A coisa foi se especializando, foi se profissionalizando. Covid veio, deu um tapa de realidade na cara de todo mundo e tinha que se virar. E vocês estão aqui. Pivotaram pro digital. Meu, isso é muito jornada de empreendedor. Eu fico maravilhado com esse tipo de história. Pivotaram, continuaram crescendo, continuam olhando pro futuro e falaram, não, meu negócio não é só ficar criando conteúdo aqui em mídia social. Tá estruturando uma área educacional, com cursos, formação e tal. Isso é maravilhoso. E o futuro, não tenho dúvida. Assim, vai dar muito certo. Na mão de vocês, vocês já se provaram empreendedoras antes e agora, então, a coisa tem tudo pra dar certo. Mas aí, com tudo isso que vocês construíram, surgiram algumas oportunidades aí. Vocês viajaram, conheceram gente, conheceram projetos malucos em lugares diferentes. Me conta um pouco dessa história fora do Brasil. Se tiver história maluca de viagem dentro do Brasil, também tá valendo. Mas vocês viajaram pra fora do Brasil. Pra conhecer, trazer mais informação e pegar coisas novas, assim. Me conta como que isso acontece na vida de vocês. Sim, Edilson. Isso também veio muito da origem do Zcrypto, né? Quando a gente começou lá na época da clínica, a gente pensou, bom, se a gente tá querendo entender sobre isso, talvez tenham mais empreendedores que tenham, que queiram entender sobre isso, vamos achar eles. Então, um pouco foi desse movimento de sair um pouco de trás do computador e relatar isso através de vídeo pras pessoas. A gente tinha um documentário chamado Live on Crypto, onde a gente gravou em Florianópolis, gravou um episódio em São Paulo, tem em Porto Alegre também, onde a gente visitava os empreendedores e visita os empreendedores que aceitam criptomoedas com pagamento. Esse documentário era lá do início, não era? Era lá do comecinho. Isso. Lá do comecinho. E a gente gravou esses episódios e foi muito bacana conhecer as pessoas. E, bom, aí veio pandemia 2020, Live on Crypto ficou em stand-by, né? As viagens ficaram um pouco impossibilitadas. Mas antes disso, em 2019, a gente foi a Califórnia, foi na Blockchain Week lá, foi a São Francisco. Isso foi muito bacana, porque ampliou muito a nossa mente sobre como que o mercado está se desenvolvendo, quais eram as tendências de futuro. Isso foi muito bom, porque nos ajudou a gente se posicionar também e a perceber que o mercado cripto é global. A gente já tinha essa percepção, mas isso nos mostrou os modelos de negócios que são possíveis e quais eram as tendências, né? E aí passou essa época aí de pandemia, 2020. No final de 2021, ano passado, a gente foi a El Salvador. No que surgiu a Legal Tender por lá e Bitcoin foi moeda, a gente começou a pensar, nossa, como que a gente não vai para El Salvador? A gente precisa mostrar para as pessoas como que eles estão fazendo por lá. Como que os empreendedores... Vocês foram na LaBitConf ou vocês foram antes? Foram por conta? Como que foi? A gente foi na LaBitConf. Isso. E na Adopting. Eram duas conferências que aconteceram na mesma semana. Eles criaram a Bitcoin Week por lá. E a gente estava pensando, qual que era o melhor momento de ir, né? Porque foi lançada em setembro a Legal Tender. E a gente pensou, será que a gente já vai em setembro? Será que as pessoas já vão estar acostumadas? Vai estar rodando bem Bitcoin por lá? A gente pensou, ah não, vamos na conferência, que quando vai estar todo mundo, talvez já esteja rodando um pouco mais, os empreendedores já estejam um pouco aquecidos, né? Bom, a gente foi, gravou o Setsgo, que Live on Crypto virou uma websérie focada em Bitcoin e principalmente rede Lightning, porque a gente está percebendo essa necessidade de falar mais rede Lightning e Bitcoin como meio de pagamentos nessa camada 2 do Bitcoin. E foi muito bacana, porque a gente percebeu que por mais que tenha sido super recente o lançamento da Legal Tender por lá, as pessoas estão interessadas. Existe uma demanda e muitas empresas estão indo para El Salvador se posicionar nesse novo cenário, nessa nova oportunidade para muitas empresas também. Então foi muito bacana ver esse desenvolvimento de todo o local voltado para Bitcoin e como existe uma demanda enorme, como as pessoas também estão se beneficiando do Bitcoin por lá. A gente está vendo, a gente viu motoristas, hotéis, lojas, todos dizendo, ah, ainda não aceito, mas eu quero ver como é que se faz, me ensina. E muitos motoristas, a gente ensinou também a configurar a carteira e a começar a aceitar vir de Lightning. Então é uma troca. Então a gente percebe que Bitcoin e criptos é uma troca. Quando você vai num lugar e começa a conversar com os empreendedores, você ensina e aprende um pouco sobre como eles estão estruturando o negócio deles, o modelo de negócio. Oi, Dilson. Aí onde tu mora, tem lugares que aceitam Bitcoin ou não? Acho que um ou dois lugares, super pouco. A Estônia tem muito marketing, sabe? É muito mais marketing do que aparenta, do que as coisas. Eu falo para o pessoal no bloco, até mostrei um documento, para vocês terem ideia, eles tiveram a capacidade de publicar um documento no site oficial do governo dizendo que eles têm blockchain antes do paper do Satoshi Nakamoto. É nessa pegada, para vocês terem ideia como os caras são. Tem um contexto histórico que eles eram, quando era da época da União Soviética, aqui tipo 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás, era daqui da Estônia que saía todo o marketing dos produtos soviéticos. Tudo aquilo que os soviéticos se inventavam, aprontavam, as coisas maravilhosas que a União Soviética produzia e só eles faziam, as ideias saíam todas da Estônia. Era tudo produzido aqui, então eu digo que a galera da Estônia é marqueteira nata. Os caras têm o dom de, cara, blockchain antes do paper do Satoshi Nakamoto me dói na alma de uma maneira ver um negócio desse publicado. Então não tem. Aqui não é tão desenvolvido o ecossistema. Assim que eu me mudei para cá, eu montei um grupo junto com alguns gatos pingados que eu consegui coletar para tentar encontrar os desenvolvedores no universo cripto. Ou se qualquer blockchain que pudesse ter disponível. A gente fazia os meetups e vinham cinco pessoas. Cinco pessoas. Em Tallinn, no coração da Estônia, cinco pessoas. Até que esse meetup ele morreu porque a gente não conseguia encontrar. É muita gente falando. Tem uma galera que tem muita criptomoeda que isso realmente a galera tem posse de criptomoedas. A galera tem, mas negócios com criptomoedas. Você ir no restaurante, vou pagar com Bitcoin, vou pagar... Putz, tem quase nada. A vergonha. Eu tiro o sarro deles. A vergonha. Pô, sacanagem. Precisa aumentar, né? Claro, isso é um movimento que também está começando. Agora, isso está sendo mais falado com Lightning, né? Com o El Salvador adotando Bitcoin como moeda. Acho que é uma questão de tempo, Edilson, desse cenário mudar. Tem dúvida. E de automatizar muitas soluções, né? Porque a gente percebe que, ok, comprar Bitcoin e cripto é, de certa forma, fácil. Você abre uma conta no Exchange, você consegue. Mas implementar no seu próprio modelo de negócios exige vontade, claro. E também conhecer devs, programadores que consigam fazer isso. A gente soou muito para colocar na plataforma, né? Porque mesmo aqui no Brasil, mesmo a gente tendo contato com as pessoas do mercado, não foi algo muito simples de fazer porque se conectam com plataformas tradicionais, muitas vezes. E esses encaixes, às vezes, não funcionam da forma como a gente esperaria, né? Então, está tudo muito embrionário nesse sentido de colocar a coisa em prática, né? Tanto em modelos de negócio, quanto inserir em, sei lá, em outras possibilidades. Ou criar modelos de negócio voltados para cripto também. É, a gente sempre defendeu. O UseCripto, ele teve, desde o início, esse propósito, né? De defender Bitcoin como moeda. Eu lembro que, no início de 2019, a galera tachava a gente de loucas. Vocês são loucas! Até o Neil de Tullio comentou ali, geral, no Hold, né? E aí, a galera sempre falava assim, nossa, vocês são loucas! O Bitcoin nunca vai se tornar moeda! Jamais! Na blockchain principal é impossível! Olha aí as taxas! As taxas são altíssimas! Não tem como usar! Vocês são malucas e tal! E aí, eu vou trazer uma opinião particular minha, assim. Eu sempre achei a usabilidade do Bitcoin a coisa mais transgressora que você pode fazer na vida, entendeu? É o opt-out mais incrível, o verdadeiro opt-out do sistema. Você usar Bitcoin como moeda. E eu fico assim, porra, a galera libertar e tal, defende Bitcoin, mas, porra, é isso, sabe? Você quer dar um opt-out... Você quer vender sendo usado! É isso que tem valor no negócio! Você usar o Bitcoin! Assim que se liberta! Holdar, né? Claro! Holdar é importante, óbvio! Mas você pode ter carteiras diferentes, objetivos diferentes e você pode usar a parte que você usaria em fiat pra usar no dia a dia! Ah, mas não quero usar porque é precioso e etc e tal! Bom, aí tem dois caminhos, né? Uma coisa é o Bitcoin como investimento que você vai, como reserva de valor, que você vai guardar aí pro longo prazo e a outra coisa é a filosofia do Bitcoin. É você justamente não usar mais o sistema fiat, você tá fora do sistema fiat, passar a usar peer-to-peer, né? Um sistema eletrônico de pessoa pra pessoa que foi o objetivo ali que o Satoshi criou, é o Bitcoin com esse título no white paper. Então, pra mim, a coisa mais transgressora que você pode fazer é usar o Bitcoin de forma peer-to-peer como pagamento por troca de serviços, produtos ou o que for. Eu acho isso, ó, do caramba! Ah, isso é muito hardcore! Eu defendo demais isso também, você poder usar o Bitcoin. Porque aí você tá falando... Deixa a galera ficar discutindo o preço do Bitcoin enquanto a gente tá falando de valor do Bitcoin. O que que a gente pode usar o Bitcoin pra... Eu sou suspeito a falar, né? Criar o OriginalMai lá pra ele, né, dar uma... Tirar um pouquinho da burocracia no BR. Tem outras iniciativas rodando. Eu sempre procurei ver o valor e usar... Extrair ao máximo os recursos que o Bitcoin te oferece. Não é só ficar guardando. Guardar é fácil. Eu já peguei e deixei numa carteira e esqueci lá por cinco anos. Beleza, né? Não vou mexer. Obviamente, mãos de alface você esconde e fica segura. Quem tá no mercado cripto sabe que a volatilidade é alta. Acontece. E deixa lá. Agora, achar usos para o Bitcoin reais. Essa parte é maravilhosa. A gente testou aqui ontem, antes de ontem, uma rede social na Lightning Network. A rede da Sphinx. Caramba, eu não quero ter que depender mais de... Tudo bem, o Jack não tá mais no Twitter. Eu não quero mais depender de Twitter. Não quero depender de Facebook. Não quero depender do Google, do Insta. Não quero depender desses caras. Eu posso ter informação comigo. Ah, mas você tem que pagar, cara... Um Satoshi. Se você pagar, se você tiver o seu próprio novo, isso pode ser de graça. Mas se você pagar um Satoshi por mensagem, o que é isso? É nada. É você ter sua liberdade, sua autonomia. E aí tem... Nossa, há muitos outros casos. O que vocês acham? O que vocês viram que é legal? O que vocês acham bacana rodando? Não, essa rede social é muito interessante. Claro, ainda tem umas questões de UX, de usabilidade ali. Sem dúvida. Poderia... Ainda tá sendo desenvolvida essa parte, assim. Mas a ideia toda é fantástica. Eu acho que isso, principalmente, se veio à tona, né, Edilson? Com essa relação que teve com o Telegram aqui no Brasil na semana passada. E aí todo mundo começa a se questionar quando a coisa acontece, né? Quando a ele acontece. E aí você tem que procurar outras alternativas. E aí Sphinx foi uma das alternativas que a gente... Poxa, vamos construir toda a nossa... Criar a nossa tribo ali dentro do Sphinx e tal, né? A gente teve algumas dificuldades pra isso. Percebemos que precisa desenvolver um pouquinho melhor o aplicativo pra que seja mainstream. Ainda não conseguimos implementar, né? Mas a gente tá no caminho. E uma... Desculpa. Uma coisa legal que aconteceu ontem, que... Bah, eu fiquei chocada. Foi justamente a primeira transação de USDT, de Sablecoin Lightning. Então acho que isso tende a mudar muito também, né? A gente tá vendo agora, em tempo real, o desenvolvimento da Lightning Network. Quando a gente começou lá em 2019, ok, se falava, mas estava muito embrionário também. Então acho que o que a gente tá falando aqui sobre essas soluções em camada 2 do Bitcoin, acho que daqui pra frente tende a crescer muito. A gente tá falando agora de uma rede social, de uma stablecoin, Bitcoin. Tem várias coisas em camada 3 do Bitcoin, inclusive, sendo desenvolvidas. Então, bah, muito legal acompanhar isso, né? De perto. Porque a gente viu isso acontecer em outras blockchains. E a galera era muito cética com o Bitcoin. Ah, quando que vai ter? Vai demorar? Então, ó, tá acontecendo, né? É, exatamente. Fora que as barreiras também, elas são quebradas, né? Por exemplo, agora com a nossa própria plataforma e aceitando o Bitcoin Chain Lightning, a gente consegue também ter um alcance muito interessante de outras pessoas que não teriam acesso ao nosso conteúdo, mas agora podem ter acesso através desse tipo de pagamento. Também tem essa questão que é muito interessante a gente pensar e dá pra entrar por uma toca também filosófica sobre a quebra de barreiras geográficas e financeiras, né? É, você se torna global imediatamente. A única barreira que você vai ter é o idioma. A única barreira que te trava pra ser global do D0 é o idioma. Que isso é a coisa mais fácil de resolver. Tradutores, né? Tradutores. O povo chega, arruma, melhora o UX pra entender um pouquinho da cultura de cada lugar, que é um problema que eu passei real, assim, porque eu saí do Brasil. Eu sempre falo, eu não queria ter saído do Brasil. Eu não tava preparado pra sair do Brasil. Minha plataforma não era preparada. Aí fui meio que quicado. Vim pra cá e a toque de caixa tem que adaptar. Aí você descobre e fala, nossa, cara, não é só traduzir pra inglês, muitas vezes. Tem uma coisinha mais cultural de cada região, né? Tem umas adaptações lá. Mas faz toda a diferença. Cara... Bom, falando em toca de coelho, então. Entramos em toca de coelho. Falamos aqui do Sphinx. A gente... Bom, existem outras plataformas. Tem blog, sistema de blog com Lightning Network. Tem sistemas tipo... Não sei se vocês conhecem aquela plataforma de news do Y Combinator. Parece um... É quase um Reddit. Só é texto, 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 texto que o pessoal vai colocando. O que mais vocês viram, assim, que chama a atenção de vocês? Que pode tá chegando... Não precisa ter chegado, mas que de repente tá chegando pro mercado, uma tendência. Vocês falam, meu, isso aqui vai ser maravilhoso. Eu tô apaixonado por esse negócio. Vocês veem. Bom, uma coisa que eu tô estudando muito é a Impervious, que é uma camada 3 no Bitcoin. Então, por isso que eu falei até antes sobre isso. Nossa, Lightning tá bombando, tá começando a crescer muito em implementações. Então, eu acho que essa camada 3 no Bitcoin tende a crescer, né? Então, a cada semana sai uma notícia nova. Ontem foi justamente Sablecoin na rede Lightning. Acho que isso vai... Opa, desculpa! Acho que isso vai facilitar muito as transações mais tradicionais. Porque o que a gente viu lá em El Salvador, por exemplo, a maioria dos comerciantes converte pra dólar, né, na wallet, lá na Tivo Wallet. Não fica por causa da volatilidade. Então, a partir do momento que existe uma rede Lightning com uma stablecoin acoplada, as pessoas vão usar a camada do Bitcoin, vão... Vai ter o Bitcoin aí travado em multisig. Então, vai usar o Bitcoin, mas numa moeda estável pras pessoas que não estão acostumadas com a volatilidade. Pra mim, isso muda muito o desenvolvimento e facilita pros comerciantes, pra quem tá, né, empreendendo, conseguir projetar aí suas finanças e seus, né, seus fornecedores. Então, acho que isso vai mudar muito daqui pra frente com essa junção de implementações, né? Stablecoin, Lightning e a camada 3 sendo desenvolvida. E a gente tá falando daí de redes sociais descentralizadas, várias implementações que a gente nem sabe que pode surgir também aí nos próximos anos, mas que pode flipar um pouco disso que a gente tem hoje, né, Big Techs, Google, Amazon, Facebook. Claro que existe muito chão pela frente, mas é um embrião, tá começando. E outras redes? Vocês chegam a acompanhar outras redes, o mercado... Porque vocês são muito Bitcoiners, muito Bitcoiners, né? Eu sei que são muito Bitcoiners e são apaixonados pelo Bitcoin. Mas eu também sou, mas eu acabo olhando pro mercado e vendo outras redes, o pessoal dizendo, ah, isso aqui é Bitcoin killer. E não é, a gente sabe que não é, não vai ser tão cedo. Dentro de outras redes, assim, inovação que vocês curtem ver, tá sendo desenvolvida? Pode ser no mercado, metaverso, NFT, só em redes diferentes? O que vocês estão vendo por aí? Edilson, a gente começou o projeto do Zcrypto muito cripto, né? Tanto que o nome é Zcrypto. Como muitas pessoas também entram pelo viés cripto e querem fazer trade de criptomoedas, né? A gente também entrou com essa mentalidade, tipo, caramba, tem um monte de criptomoedas, um monte de projetos, coisa legal, tal, 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 vou tentar fazer trade. A gente passou por todos esses estágios. Mas conforme o tempo foi passando, a gente foi estudando, entendendo o mercado, a gente se voltou muito pra Bitcoin. Muito. Né? Hoje o Zcrypto, ele é um projeto Bitcoin first, ou seja, Bitcoin em primeiro lugar. Não é um projeto Bitcoin only, por quê? Porque a gente tem muitos seguidores que querem entender o que são as altcoins. Pra gente ser um projeto Bitcoin only, a gente não poderia nem tocar nesse assunto. E a gente entende como educadoras, é importante a gente trazer o que são esses outros projetos, né? Qual é o objetivo desses outros projetos? Hoje a gente entende que a maioria dos projetos são modelos de negócios. A gente, com certeza, olha e acompanha esses outros projetos e as tendências de mercado, por exemplo, as DAOs. Por exemplo, a gente vem acompanhando com... As DAOs vem com um discurso muito forte, né? Na verdade, desde meados do ano passado e agora no Brasil, isso tá cada vez aumentando, 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 o que a gente acredita que pode ser um próximo hype, as DAOs. Com certeza a gente olha pro mercado como um todo, a gente observa e acompanha os projetos que estão vindo, mas a gente se foca no Bitcoin. E a gente sempre diz que as pessoas precisam entender primeiro o Bitcoin pra ter senso crítico e entender a diferença do Bitcoin pros outros protocolos. e entender o que que tá por trás desses outros protocolos. Será que, de fato, eles estão criando algo disruptivo? O que que eles querem? Tem CEO? É, de fato, descentralizado? Não é? O que que eles estão utilizando como marketing? Eu acho que a cabeça das pessoas tá muito confusa, Edilson, nesse momento de mercado que a gente tá vivendo, assim. Então, cada vez que a gente vê o Bitcoin acendendo, né? Ou seja, um ciclo de mercado, muitas coisas acabam sendo remexidas, né? Em 2017, a gente teve as moedas de pagamento como um super boom. Esse ano, ano passado, a gente viu o DeFi, novos protocolos, Ethereum Killers, e tá muito, tá um mix de marketing muito grande, assim, e a gente tá tentando desinosar essa história e mostrando pras pessoas, colocando na mesa, olha, isso é isso, isso aqui é outra coisa. Vocês precisam entender as diferenças. Entender o que que é o Bitcoin do restante do mercado. Então, a gente diferencia, assim. Acho que desde o início do ano passado, a gente começou a diferenciar. A gente é um projeto de educação sobre Bitcoin e cripto. Não é sobre criptomoedas, é Bitcoin e cripto. A gente faz essa diferenciação. Muito louco. Eu vi outro dia um cara criticando. Ah lá, estão falando de Bitcoin e criptomoedas, como se o Bitcoin não fosse. Falei, cara, vamos pôr na mesa. A gente tem o Bitcoin, a gente tem as criptomoedas, as altcoins, as shitcoins, os memecoins, todas as outras coins, mas é uma categoria que não dá pra misturar. Ela, não só pelo fato de ter vindo primeiro, mas realmente não dá pra misturar. Eu brinco sempre falando que o Bitcoin é o pai de todos. Todos eles ou são filhos ou são primos distantes, de alguma maneira. Eu tenho que entender o Bitcoin primeiro pra conseguir entender o que os caras estão tentando aprontar. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Qual que é o nome dele? É o John, mas ele quase foi chamado de Max. Quase foi chamado de Max? Qual que é a história? Ele ia ser o nosso maximalista aqui. Você ia ter o maximalista em casa. Exato, exato. Mas a gente disse assim, não, o cachorro, deixa ele fora dessa história. A gente já vive Bitcoin 24 horas por dia, deixa o cachorro fora. Deixa o dog fora, meu Deus. É, vocês falam de cachorro? Tem uma galera aqui nessa comunidade que eles são apaixonados por umas moedas de cachorro aí, que eu não sei como tirar esse pessoal das drogas. Eles caíram nas drogas de uma maneira, tudo cracudo. A galera, essa galera do chat aí já começa, olha lá, já começa a aparecer lá, ó. É shiba para um lado, é doge para o outro, é macaco shiba, é tudo shiba, cara. Pelo amor de Deus, sai dessa vida, galera. É difícil, meu, difícil. Bom, encaminhando aqui, ó, para os nossos finalmente, já estamos com o tempo aqui já. Primeiro, já agradeço de novo a presença de vocês. Super, nossa, eu tô adorando aqui o bate-papo, tô adorando. Mas sabemos, todos temos seus trabalhos, temos que tocar a vida também que segue, né? Então, bom, quem tiver pergunta no chat, são seus últimos segundos aí. Se tiver dúvida para mandar para a Carol e para a Kaká, dropa sua pergunta no chat aí, que eu vou trazer ela para a tela, tá? Sejam, sejam polidos, bloco. Vocês sabem, sejam polidos, senão tá todo mundo banido daqui a pouco. Assim que fechar lá, tá todo mundo banido, os moderadores estão aí de olho, né? E para a gente dar uma encaminhada só aqui para os nossos finalmentes. Bom, então vocês viajaram, bom, o Zcrypto veio lá de outro projeto, de um projeto paralelo, virou, profissionalizou, se estabeleceu. Hoje, cara, é uma grande referência, definitivamente é uma grande referência de muita gente que tá iniciando nesse mundo e pessoas que já estão nesse mundo e querem buscar informações mais aprofundadas. Porque a gente viu que vocês estão cobrindo todo esse escopo. Vai desde ensinar o iniciante até trazer insights e tecnologia para quem já manja e só quer saber mais ou quer saber uma coisa nova, né? Com tudo isso, a gente sabe que vocês estão, uma edtech vindo aí, já foi lançada, vai crescer. E o que mais vocês olham como o Zcrypto que vocês vão conseguir trazer para o mercado? Enquanto isso, eu vou puxar as perguntas aqui do chat. É mais um exercício de futuro mesmo. O que vocês que vêm pela frente? Bom, pela frente, a gente tem muitos planos, Edilson, mas principalmente encorpar cada vez mais essa nossa plataforma, né? Esse ano a gente vai criar novas ferramentas. A gente percebe que existe uma necessidade muito grande de algumas ferramentas aqui no Brasil e a gente vê fora e não vê aqui em português. Então, a gente vai trazer isso para cá, né? E a gente também tem uns outros planos. Agora, nos próximos dias, quem nos acompanha vai ver aí lançamento de algumas coisas novas e inovadoras dentro do mercado do Bitcoin, principalmente, que a gente está lançando. Acho que são coisas bem legais que a galera vai curtir. Não podemos dar spoilers agora. Está pronto produzido. É de consumo, mas não podemos dizer o que é. É, mas é só ficar ligado lá nas nossas redes que vocês vão saber logo, logo. Vocês vão curtir muito. No ano passado, a gente lançou as coberturas do Zicrito, né? Que são as coberturas. A gente vai até eventos fora do Brasil e traz esses insights, tendências aqui para os nossos seguidores. Então, ano passado, a gente fez a primeira cobertura até algo que a gente trouxe para dentro do mercado cripto também de uma maneira bem inovadora. Assim, era algo que não existia. E a gente trouxe esse modelo diferente de trazer notícia em sites e cobrir eventos. Então, fomos para o Salvador e lançamos a primeira cobertura do Zicrito de forma fechada. Então, quem nos dava uma colaboração, um apoio, a gente trazia o conteúdo do que estava acontecendo no evento em tempo real, né? Diariamente, então, através de newsletters, através de stories fechados. Como que vocês levantaram o recurso? Como que o pessoal pôde apoiar vocês? Como que vocês fizeram a plataforma? Foi uma wallet que vocês disponibilizaram? Como que vocês fizeram? Na época ali, em outubro do ano passado, a gente ainda não tinha a nossa plataforma. Ela já estava em desenvolvimento, foi um projeto de oito meses, mas a gente ainda não tinha a nossa plataforma pronta. Então, foi através de plataformas de terceiros, né? Terceirizadas que a gente utilizou e também através da nossa wallet. A gente usa a Edge Wallet. Então, geralmente, quando a gente fazia esse tipo de... Antes, né? Esse tipo de produto ou serviço, a gente fornecia esse endereço dessa nossa carteira. Hoje em dia, a gente agora tem tudo integrado na nossa plataforma, a gente vai poder fazer tudo por lá. O que dava um trabalhinho, né? Até pegar o endereço, manda para a pessoa. Então, isso não estava automatizado. Tudo manual, né? Exatamente, agora tem automatizado. Então, lançamos coberturas, Use Cripto no ano passado e esse ano a gente vai fazer outras coberturas, mas abertas. A gente não vai mais fazer fechadas, a gente está atrás de apoio para justamente a gente conseguir realizar essas coberturas de forma aberta para esses nossos 300 mil seguidores que temos nas redes sociais, né? Nas duas redes sociais, no Instagram e no YouTube. Porque o nosso intuito é justamente levar a informação para o maior número de pessoas possível, né? Educar, levar conteúdo, notícia, informação. Então, esses são os próximos passos do Use Cripto. Encortar mais a nossa plataforma, desenvolver mais os nossos lados, nosso pilar EdTech e continuar com os nossos conteúdos nas redes sociais, trazendo cada vez para mais pessoas e seguindo aí as coberturas. e logo, logo também a gente tem cobertura aí no mês de abril para os seguidores, para quem nos acompanha. Tem muito conteúdo legal. Ó, bom, tem cobertura no mês de abril. Eu posso só supor qual que é o evento. É internacional? Pode falar se é internacional? As nossas coberturas são todas internacionais. O nosso objetivo é esse, é trazer o conteúdo de fora para dentro do Brasil, né? Trazer o conteúdo do que está acontecendo de forma global, né? Maravilha. Ó, perguntas do povo aqui, ó. Perguntas do povo. Como eu perdi aqui, o Túlio tinha perguntado como que vocês usam Bitcoin mais no seu dia a dia. Vocês têm um uso que vocês falam assim, nossa, eu consigo usar isso aqui o tempo todo e funciona para mim? Sim, a gente usa o tempo todo, a gente tem um cartão pré-pago, que a gente pode, que a gente tem Bitcoin dentro dele, a gente quando precisa utilizar a gente faz a cobertura na hora e a gente também utiliza através de um aplicativo chamado Bitrefill, que aliás, mão na roda para caramba, né? É maravilhoso. Maravilhoso, né, Dilson? E tem no mundo inteiro, não é só no Brasil, você pode usar em qualquer lugar que você viaja, você troca Bitcoin por, inclusive eles têm suporte a Lightning, você troca por gift cards em várias lojas que eles têm suporte ali e é só correr para o abraço e usa no dia a dia, é maravilhoso. Vocês estão em São Paulo? Vocês viram que chegou? Estou querendo mandar uma pizza para vocês, hein? Vocês estão em São Paulo ou estão no Sul? Pizza Day está quase aí, né? A gente está no Sul, a gente está em Porto Alegre, Dilson. Olha lá, o Rodrigo, vai ter que mandar essa pizza para longe, cara. Dá seus burros aí, cara. Vai chegar aqui, é. E eu acho que a última pergunta aqui, ó, o Tuco perguntou que vocês... Não, não, não é essa pergunta. O Tuco tinha perguntado se vocês... Pode ser? Pode ser essa. Então será essa que eu perdi? Como é rodar um nó Bitcoin? Qual experiência? Enquanto isso eu vou puxar a outra pergunta que ele mandou que eu perdi aqui. A Kaká fez um vídeo, assim, na verdade foi quase um reality em tempo real, né? Ela desmontando, montando as peças ali, tentando conectar. Foi um pouco sofrido a experiência, mas deu certo estar rodando ali o Node. É muito incrível porque quando você realiza que está rodando ali o blockchain no seu computador e você começa a ver os blocos sendo sincronizados, dá uma sensação de yes! Estou dentro da Matrix, tá? Running Bitcoin! É. Então foi muito legal, assim, a gente roda um Umbro e logo mais a gente vai conectar o Raspberry. Então a princípio a gente vai ter dois nodes. Legal! É muito, muito legal. Um rodando no computador e depois fica no Raspberry e fica separadinho lá, consome nada de energia, esquece, ligado na tomada e... É. É a sua liberdade. Ele fica ali no cantinho, ali no fundo do... Estou olhando para ele aqui, fica no fundo do cenário dos vídeos. E é bem isso, Edilson, fica ligado ali. Quando a gente quer acessar, a gente acessa para dar uma olhada. Tem vários aplicativos dentro do Umbro hoje em dia, que é também muito legal de pesquisar, de estudar. Mas fica ali, rodando quietinho, a gente não atrapalha em nada. Inclusive o nó do Sphinx, né? O Umbro já vem com o aplicativo dele, você pluga, você carrega ele, conecta... Bom, aí você tem que conectar seu celular, mas você já está dentro da rede e, cara, é seu. E está ali na tua mão, os dados são seus, criptografados e vai que vai. E saiu mais uma aqui, as vagas para a segunda turma do Bitcoin Starter. Abrem quando? Boa, Tuco. Muito provavelmente no início de junho. Muito provavelmente por aí. Mas fica de olho lá nas nossas redes que a gente vai avisar. Tá. Então é isso, galera. Eu acho que, assim, eu estou felizaço, assim. Estou super feliz da participação de vocês aqui no Morning Crypto. Num episódio, cara, que para mim é super marcante. Eu só trouxe pessoas que eu considero demais, assim, nos episódios especiais. Porque tem que ser especial, tem que marcar de uma maneira bacana. Obrigado super pela participação de vocês hoje aqui. E últimos recados. Que último recado você daria para essa galera que está assistindo a gente aqui sobre o Bitcoin? Sobre um... Olha para o futuro. Acorda, filho. Se liga. O que vocês falam para eles? A galera do blog. Com certeza, Edilson. Eu diria larga a Shiba e bora para o Bitcoin. Tá vendo? Já tem vários aqui. Aí, ó. Fica de olho no Bitcoin. Tem muita coisa sendo construída em cima do Bitcoin. Bitcoin é revolucionário. É o que vai mudar o nosso mundo. A gente está vendo aí uma deterioração da economia. O que está acontecendo agora no mundo? Bitcoin. O que é isso? 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 Edilson, é demais estar aqui contigo. Tu é um cara que está há tantos anos aí dentro do ecossistema do Bitcoin, das criptos. Para nós é uma honra bater esse papo contigo. A gente amou bater esse papo contigo no ano passado. Vamos combinar de novo. Muito em breve aí a gente vai fazer algumas séries de rodadas de bate-papo. Seria um prazer também te receber no Zcrypto para a gente conversar também sobre a tua trajetória. Tem certeza que tu conhece, sabe muita coisa, cabeção aí desse universo, desse assunto. Para nós vai ser uma honra também trocar essa ideia contigo dentro do Zcrypto. Conta comigo. E parabéns, parabéns pelo teu projeto, o Morning Cripto, parabéns pelo teu trabalho. Conta com a gente para o que tu precisar. E a galera toda que está te acompanhando aqui, também fica o convite de nos seguir no Instagram, no YouTube. O Zcrypto, eu vi que perguntaram também, ah, vocês vão falar sobre impervius e tudo mais. Fica de olho que em abril vai ter muito conteúdo interessante aí sobre todos esses assuntos que a gente trouxe aqui para vocês. Maravilha. Maravilha. Então é isso, é isso, super agradeço mais uma vez. Ficamos por aqui. Vocês me esperem aqui que não saiam ainda, não saiam ainda. Eu vou colocar o pessoal do chat lá na loungezinha, escutando um jazzinho, um hip hop, um sonzinho meio diferente lá. A gente já fala com vocês e depois eu já volto para a galera do bloco. Me aguardem, bloco. Vocês me aguardem aí que eu já estou chegando.